E aí, filha, tá se sentindo melhor? Muito melhor, pai. Carinho de mãe é o melhor carinho que existe. Bom, eu acho que eu já fui indo, tá? Não, mãe. Dorme aqui comigo. Poxa, gente, o que foi? Eu tô doente, né? Se eu piorar? Por favor, eu não tô pedindo nada demais, pelo amor de Deus, né? Deixa, né, pai? Ele viesse pra essa garotinha aí. Tudo bem, Nanda. Sua mãe pode dormir aqui, mas ó, só porque você tá doente, entendeu? Obrigada, pai, obrigada. Bom, eu tenho que sair. Onde é que você vai? Eu vou resolver umas coisas na rua, tá bom? Tchau. Boa sorte. Que mistério. Onde é que ele foi, Cris? Eu não sei, ele não me disse. E a gente aconteceu um milagre. Bastou você tocar no carrinho, bebê parou de chorar, o anselminho parou de... Você leva jeito pra criança, mãe. Ah, me inclui fora dessa, tá no céu? Toma que o filho é teu. Ah, toma que o filho é teu, mas... Parece que ele não sabe o que eu sou. O pai me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vai. Fica com o pé assim, minha por favor, olha só. Que maravilha, ele parou de chorar de novo. Parece que você realmente... Você tem uma coisa assim, apaixonada. As crianças são apaixonadas por você, os bebês, hein? Compostar quanto que o anselminho vai tentar ganhar dinheiro com isso? Para, para com isso. Olha, já que você leva tanto jeito assim pra criança, então você cuida do anselminho e eu cuido lá do Rocket. Eu tenho cara de pau mesmo, né, Anselmo? Onde já se viu o terceiro desafio? Seu problema seu que é pai, tá? Não, peraí, peraí. Ser pai é muito relativo. Você nunca ouviu aquele ditado que diz... É... É... Pai é aquele que cria. Pois bem, se você criar do anselminho, se você criar o anselminho legal, você vai ser pai dele também. É melhor a gente ir embora antes que a coisa esquente, que qualquer... Tchau, 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 tchau. Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Ai, meu Deus! Fala aí, galera. Qual que é a boa aí, minha cara? Qual que é a boa? Fala aí. A boa, meu velho, é ficar longe do Imanac. Agora tem aquela criança infernal, Aquele bebê maluco que chora retinindo no ouvido da gente de noite, de noite, de noite. Ora o futum de fralda suja que tá impregnado no apartamento. Ai, um bebê! Que fofo! De quem é esse bebê? Uma coisa do anselmo. Pintou lá de uma hora pra outra. Você não imagina como é que a Zuleide tá. Nossa. Mas, gente, aproveitando que tá todo mundo aqui reunido, o que vocês acharam desse cardápio novo do Primeira Opção, né? Que coisa horrível, né? Que coisa horrível, né? Até porque, né, gente, adolescência. Sem hambúrguer não é adolescência, né? Se a gente não comer besteira agora, vai comer quando? Com 90 anos? Aí que não pode mesmo, né? Nossa, eu apoio uma alimentação saudável. Mas forçar alguém a comer o que não gosta, não dá, né, gente? O livramento viajou na maionese, rapaz. Tem na maionese não, aqui não tem maionese. Vi na Grécia. Ah, gente, na boa, eu gostei, sabe? Uma alimentação saudável tem tudo a ver, ainda mais agora. Olha, eu também acho, viu? Eu já experimentei lá isso. Tem coisa gostosa, viu? Aliás, ó, tem um pasteazinho de berinjela feito ao forno. Então, é sério, eu concordo. Acho que, assim, fritura tá super fora da moda. É, e além disso, a gente engorda pra caramba, né? Eu também acho. Aliás, eu acho que o livramento mandou super bem, né? Olha, eu que não sou chato, não como pasteazinho de berinjela, acho que o livramento mandou super mal. Então, a partir de amanhã, eu vou levar a merenda pra escola. Ah, minha filha, que saudade. Tudo bem com você? Minha filha, você tá comendo direitinho? Ei, tá tudo bem? Oh, meu filho, como é que você tá? Ai, meu filho, tá tudo bem, filho? Tá tudo, agora vem cá, vocês não vão perguntar nada sobre o que eu fiz, não? Fernanda, eu não quero nem falar sobre isso agora e a gente também não tem tempo. É o seguinte, eu consegui um helicóptero pra levar a gente até o Uruguai e depois vamos todos pra Europa. Não, peraí, todos quem? Eu, você, sua mãe e a Clarinha. Vamos recomeçar uma vida nova, com uma identidade nova, tudo novo. Sem chance, não, não conta comigo não que eu não vou. Eu sempre...